A mina da Casa Rosa Formas, formas, formas Tu vai, tu vai, do hamas Formas, formas 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 E ela pediu pra me botar E eu botei com força Ela pediu pra me botar E eu botei com força Ela tira do cu e coloca na chota Ela tira da chota e coloca na boca Ela tira do cu e coloca na chota Ela é coisa boa Ela fica de frente, ela joga a boneca Ela fica de quarto, ela joga o bumbum Se ela fica de frente, ela joga a boneca Ela fica de quarto, ela joga o bumbum O pacete e outra pilha Ela joga o xerreco, ela joga o bumbum Se ela se mete com a jovem Ela joga o xerreco, ela joga o bumbum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL